E aí galera, vê como é que ficou o murinho aí ó, liberado, eu tirei os outros vídeos mais longe aí ó, chique pra caramba ó, buraco tampado todinho, aqui a água tá descendo essa área aqui ó, entrando debaixo ali ó, e sulapando debaixo dessa construção toda aí ó, serviço recuperado.